Uhum, com o meu celular... Caraca, onde é que eu vou me esconder? Onde é que eu vou me esconder? O que você está fazendo? É que eu estou me escondendo da mãe porque eu fiz uma coisa e se ela descobrir, ela não vai gostar, exatamente. Ah, eu não acredito! Eita, viu? Eu acho que ela descobriu, hein? É isso mesmo! Onde é que eu me escondo? Achei, eu nunca fui me esconder... Agora sim ela nunca vai me achar! Onde é que ele está, hein? Você viu ele por aqui, filho? Não, mãe, eu não vi ele por aqui não, tá? Eu nem sei onde é que ele está, mãe. Tá bom! Se você sabesse onde é que ele está, eu acharia. Eu acho que a mãe não me achou, então eu já posso sair. Achei! AAAAAAAA! Aaaaaaah!